Seis horas e vinte minutos eu volto ao vivo com você no Seis Horas Notícias pela sua TV em Tempo SBT Amazonas esperando a sua foto, viu? Bota o WhatsApp pra mim aí rapidinho, Gesiel. É o... Bota o WhatsApp pra mim, Gesiel. 993276649. 993276649 pra você mandar a sua foto comigo, mandar a sua foto do café da manhã e também fazer perguntas, tirar as suas dúvidas sobre amamentação, porque no último bloco eu tenho uma entrevista ao vivo com o café da manhã aqui com uma especialista nisso. Não perde não. Olha só, nessa quinta-feira a Polícia Federal deflagrou mais uma ação da Operação Vertex. É um desdobramento da Maus Caminhos que investiga desvios de verbas públicas na saúde do Amazonas. O empresário Amin Aziz e o cunhado dele foram presos. Eles são suspeitos de ocultar provas e também atrapalhar as investigações da PF. Os mandados de prisão e de busca e apreensão começaram a ser cumpridos no apartamento do empresário Amin Aziz, irmão do senador Omar Aziz, neste condomínio de luxo, no Parque 10, Zona Centro-Sul. Policiais federais deixaram o local com uma pasta nas mãos. Acompanhava a ação um dos advogados da ex-primeira-dama, Nezmi Aziz, que está presa na Polícia Federal. Segundo a Polícia Federal, o empresário Amin Aziz, que já havia sido preso no dia 19 de julho, removeu objetos da casa dele com o intuito de ocultar provas e assim prejudicar as investigações da PF sobre crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e ainda a existência de uma organização criminosa que desviou milhões de reais em recursos da saúde pública no Amazonas. Amin Aziz e o cunhado dele, que teria ajudado a remover os objetos da residência, foram presos nesta quinta-feira em um desdobramento da Vertex, a quinta fase da Operação Maus Caminhos, que investigou o desvio de verbas da saúde do Amazonas por meio do Instituto Novos Caminhos, do médico Mohamed Mustafa. Ainda sobre a Maus Caminhos, nesta quarta-feira, a juíza federal Ana Paula Serizawa condenou Mustafa, Priscila Coutinho, Jennifer Nayara e Erhard Lange, apenas que somam 28 anos de prisão, mais pagamento de multas de 1 milhão e 600 mil reais. Eles superfaturaram contratos entre o Instituto Novos Caminhos, de Mustafa, com a empresa Ita Serviços, de Lange, que prestava serviços de lavanderia numa unidade de pronto atendimento administrada pelo Instituto Novos Caminhos, em Tabatinga. E a operação continua, viu? Uma organização criminosa liderada pelo colombiano Roberto Marulanda Hernández, proprietário de um hotel no centro de Manaus, foi denunciada pelo Ministério Público Federal. Quem traz os detalhes para mim é o repórter Luiz Rodrigues. O Ministério Público Federal denunciou três colombianos e oito brasileiros responsáveis por integrar uma organização criminosa envolvida com tráfico internacional. O grupo foi desarticulado através da Operação Arcanjo e era especializado no transporte de cocaína, que era produzida na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia e trazida até a capital amazonense. Com os avanços das investigações e através de escutas telefônicas, foi possível ter revelado aí as ações da organização criminosa, a função de cada um dos integrantes e a identidade de cada um deles. Eu volto com você, é o estúdio. As suas informações, olha, 20 pessoas suspeitas de envolvimento no massacre do sistema carcerário de Manaus foram presas na Operação Guará da Polícia Civil. As mortes de mais de 50 presos são resultado de disputa entre integrantes de uma facção criminosa que atua aqui no Estado. A Operação Guará resultou na prisão de 20 pessoas envolvidas no massacre de presos no sistema penitenciário do Amazonas. 56 pessoas foram mortas depois de Magdiel Barreto Valente, o magnata, ter sido encontrado morto com sinais de tortura em Teresina, no Piauí. O magnata, chegando na Teresina, foi feito refém, foi levado para um cativeiro, foi torturado e foi obrigado a gravar um vídeo para dar maior credibilidade aos salvos que eles divulgam nas redes para os integrantes da facção. Durante a investigação, foi constatado que as mortes do massacre e de Magdiel foram resultado de uma disputa de poder entre membros da facção criminosa Família do Norte. Os mandantes são a cúpula dessa organização, é o que acreditam os policiais. Vão ver o racha dentro da facção e retirando de circulação aqueles que poderiam atrapalhar seus planos de ascensão. Entre os presos da Operação Guará estão parentes do narcotraficante Zé Roberto da Compensa, líder da FDN. Maria Clélia Fernandes Barbosa e Charles dos Santos Rodrigues são irmãos dele. Marcelo Frederico Laborda Jr. é cunhado. A gente percebe que já está acontecendo um formato de sucessão dentro dessa facção. Então é essa sucessão que nós estamos agora combatendo. E tem que combater mesmo, né? Olha, ontem eu mostrei aqui mulheres envolvidas em roubos, em assaltos, em crimes contra motoristas de aplicativo. E teve mais, viu, gente? Na tarde de quinta-feira, duas mulheres foram presas, suspeitas de roubos a motoristas de aplicativos. Esse, como eu falei, já é o segundo dia consecutivo, seguido, que mulheres são presas por esse tipo de crime. Roda o VT. As irmãs Thaís e Tamires Nunes foram presas nesta quinta-feira em via pública no Armando Mendes, suspeitas de participar de uma quadrilha que roubava veículos na capital. Na hora de pedir o carro, elas usavam o cadastro de um familiar para não serem identificadas. Elas utilizavam o cadastro de um dos familiares dela, chamavam a corrida através desse aplicativo, o motorista de boa-fé acabava pegando elas juntamente com mais dois homens e no momento aí, no decorrer do percurso, acontecia o anúncio do assalto e era subtraído o veículo, não só o veículo, mas os pertences também. Na delegacia, Thaís disse que não teve participação nos assaltos. Você não participava dos assaltos, então? Como foi que a polícia chegou até você? A gente se entregou. Vocês dois se entregaram? Foi. Vocês não são inocentes? Estamos. Eu sou. As investigações começaram no dia 21 de janeiro, quando o primeiro boletim de ocorrência foi registrado. A quadrilha chegou a roubar dois veículos. Um deles ainda não foi recuperado. Os dois homens que ainda não foram identificados andavam armados. Um deles com uma faca e o outro com uma arma de fogo. Desde janeiro, temos percebido um aumento do volume de roubos relacionados a motoristas de aplicativo, onde os passageiros, os supostos passageiros, marcam as corridas e no momento em que iniciam as corridas, acabam realizando um assalto. Com a apresentação, a polícia espera que outras vítimas compareçam à delegacia especializada para registrar boletim de ocorrência. As irmãs foram indiciadas por roubo e associação criminosa. Rouba e ainda vai rindo na delegacia, né? Ainda chega rindo na delegacia, dizendo que não tem nada a ver. Tomara que se for provado que realmente elas têm alguma coisa a ver com esse roubo, fiquem aí na prisão por muito tempo, porque ainda fica debochando. Ainda depois de assaltar o motorista de aplicativo que estava ali trabalhando, né? Segundo a polícia, elas são acostumadas a fazer isso, a pedir aí a chamada do serviço de aplicativo e aí praticar assaltos a esses motoristas. Olha aí, ó. Ainda ri como se nada tivesse acontecido. Quero ver se ela vai rir agora na cadeia, né? As duas. Que fiquem lá por muito tempo. E não para por aí não, viu, gente? O motorista de aplicativo, já um outro caso, foi baleado e o passageiro dele assassinado ontem à noite na Zona Oeste aqui da capital. Uma dupla em uma motocicleta é suspeita desse crime. O desespero é de uma adolescente que acabou de reconhecer o corpo do pai. Rodrigo da Silva Carvalho, batata de 33 anos, foi executado com diversos tiros de pistola dentro deste carro, na Travessa Abraão Cardoso, na Compensa 1, Zona Oeste de Manaus. O motorista de aplicativo tinha acabado de pegar o passageiro, que era alvo dos criminosos. A dupla estava em uma motocicleta e disparou diversas vezes contra o passageiro do veículo, que morreu dentro do carro. O veículo ainda desceu a rua sozinho, até parar no fim da ladeira. A gente viu que tinha dois indivíduos, os dois atingidos, alvejados, e o que nos foi passado foi que uma dupla de moto vinha seguindo o carro, já, não sabemos há quanto tempo, e que eles identificaram o passageiro. Eles só dispararam após realmente identificarem o passageiro. Diversos disparos, não se sabe precisar quanto, mas todos eles foram dirigidos na região do tórax e cabeça. O condutor do carro foi identificado como Rodrigo Neves Azevedo, de 25 anos. Ele foi atingido com um tiro no quadril e levado pelo SAMU Hospital 28 de Agosto, onde permanece internado. Ele nos informou que pegou o passageiro a duas quadras daqui, e que até então não havia percebido que uma moto estava seguindo ele. Provavelmente essa moto já estava vigiando o rapaz, esperando que ele saísse de casa, algo do tipo. Quando ele pegou o carro, eles viram a oportunidade e então fizeram. Segundo a polícia, o crime pode ter sido um acerto de contas do tráfico de drogas, já que o homem que morreu já tinha antecedentes por este tipo de crime. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Que coisa, hein? Olha, um ex-presidiário foi assassinado com seis tiros na frente da esposa no bairro Terra Nova. Segundo a polícia, ele era também usuário de drogas. Francisco Souto, de 43 anos, morava com a família na comunidade Cidade das Luzes. Os moradores disseram que eles foram até o Santo Etelvina limpar a antiga casa que moravam, que está à venda. Francisco teria recebido uma ligação. Um possível comprador iria visitar a residência. Segundo a polícia, Francisco era usuário de drogas e foi preso em 2014 por homicídio. Ele e a esposa estavam capinando esta calçada da antiga casa em que moravam. Ele foi baleado três vezes aqui no local. Em seguida, tentou fugir por esta rua, mas não conseguiu. Ele foi baleado novamente pelos criminosos. Eu não sei por que eles fizeram isso com meu marido, eu não sei. Familiares que não quiseram gravar a entrevista, disseram que Francisco havia deixado o vício de lado para cuidar dos três filhos. Ele trabalhava como pedreiro para sustentar a família. Não devia a ninguém. Segundo a informação da esposa dele, sim. Mas não devia a ninguém, não tinha desafeto com ninguém. Francisco foi atingindo com um tiro no tórax, no braço e um próximo ao olho direito. E os outros três da região da Nuca. Os envolvidos no crime ainda não foram identificados. É o que a gente sempre fala aqui, né? Que a droga, infelizmente, aí é um caminho sem volta. Bom, a gente vai ainda para as ocorrências policiais, porque não parou por aí não. Eu vou ao vivo com a Bárbara Mitoso para trazer outras ocorrências para a gente. Olá, Bárbara! Mariana, olha só, eu inicio aqui o resumo de ocorrências com uma notícia triste. Infelizmente, o Leonardo da Silva Neto, um adolescente, aí morreu na manhã de ontem, lá no hospital Delfina Aziz, depois de ter sido golpeado por um outro adolescente de 17 anos. Segundo informações da polícia, esses adolescentes teriam aí se desentendido, e então o de 17 anos, que não teve o nome revelado, acabou golpeando o Leonardo com esse mata-leão. O Leonardo não resistiu e morreu lá no hospital. A polícia investiga o real motivo desse crime e também se tem outras pessoas aí envolvidas, né? Outros adolescentes envolvidos aí nesse caso. E olha só, Mariana, um outro caso de Itacoatiara, um caso, na verdade, que aconteceu há mais ou menos 8 anos atrás, um crime bárbaro que chocou o município de Itacoatiara, um homem que matou a sua mulher a facadas, o Leonardo Adriano da Mota. Ele foi finalmente julgado e condenado a 22 anos de prisão. Agora, o detalhe, ele estava escondido aí em Beruri, ele já estava, inclusive, vivendo uma outra vida, né? Já tinha casado novamente, quando uma pessoa o reconheceu e fez aí uma denúncia anônima para a polícia, que conseguiu identificá-lo, conseguiu prendê-lo e agora ele foi julgado e condenado, Mariana. E olha só, também, a polícia militar, juntamente aí com a polícia civil, deflagraram uma operação, uma operação offline, que visa aí combater o comércio ilegal, o comércio de celulares roubados ou de celulares aí sem nenhuma procedência. O alvo dessa operação foram os vendedores ambulantes, aquelas barracas também, que ficam ali pelo centro da cidade, onde, segundo a polícia, muitas vezes não tem aí nota fiscal, não tem a real procedência desse material. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara, pelas suas informações. Olha, agora são 6 horas e 34 minutos. Mostra para mim quem está comigo hoje aí, ligadinho, ao vivo, no 6 Horas Notícias, produção. Quem é ele? Calma, calma. Calma. Olha, o nosso casal, Rose e Ulisses, do Puraquequara, não me fizeram inveja hoje com o café da manhã deles, né, Rose e Ulisses? Obrigada sempre pela companhia, viu? Isadora, que linda, do São Sebastião. Um beijo para você, princesa. O Oscar, do Nova Vitória, aí com o bichinho de estimação dele e assistindo 6 Horas Notícias. Obrigada pela companhia, viu, Oscar? A Vanessa e o Daniel, do Santo Antônio. Que lindo, Daniel. Um beijo, Vanessa, para você. O Dinho, da Cidade de Deus, comigo de fundo. Gostei da foto, hein, Dinho? Beijo para você. A família Cabral, lá do município de Borba, terra do Santo Casamenteiro, no interior do estado, tomando café da manhã gostoso e assistindo 6 Horas Notícias. Gostei, hein? É isso aí, daqui a pouco a gente mostra mais fotos para vocês. Agora são 6 horas e 35 minutos. Vamos com imagens ao vivo da rua Maceió para mostrar como é que está o trânsito. Para quem ainda não saiu de casa, a hora é essa, hein? Ainda está tranquilo. A gente volta já, já. A gente volta já, já.